Salve, salve galerinha BR, eu sou o Casco do Pescador Na videoaula de hoje vim trazer para vocês um circuito de proteção para saídas de amplificadores Pode ser saída para um aparelho de som, pode ser saída de proteção para um módulo, para qualquer tipo de amplificador Até para esses amplificadores que nós desenvolvemos aqui no canal É um circuito simples que vai fazer com que o teu CI ou os teus transistores tenham um tempo de vida maior do que as vezes ele pode aguentar Esse circuito de proteção, então pessoal, ele desativa a passagem da saída do áudio Ele desabilita as vezes quando você encosta o GND com o lado R ou L Porque esse aqui é um circuito de proteção para um amplificador estéreo Ou as vezes a bobina do alto-falante queima e ele fecha curto, daí ele desarma o relé Então é um projetinho bem bacana, bem fácil, você está montando Eu recebi um pedido de um inscrito aí, ele me pediu para desenvolver um projetinho de proteção para fonte Contra curto-circuitos, ele falou que montou uma fonte de alimentação para carregar o carro E precisava de um circuito de proteção para fonte Eu iria fazer, mas estavam faltando alguns componentes Por exemplo, para a gente fazer um sistema de proteção para bateria, a fonte A gente precisa do TIC 106, eu tinha um ali Por um descuido aí, eu acabei queimando ele Mas futuramente aí eu vou fazer, é só ficar na guarda aí uma hora ou outra O vídeo está online aí no YouTube Por isso que eu sempre falo para você se inscrever e ativar a notificação Porque vai cair no teu celular um dia ou no teu computador uma notificação aí Beleza? Então pessoal, é um circuitinho simples Para evitar você danificando uma saída aí, é muito importante Principalmente aí, sons e casas, que às vezes o alto-falante aí é mais fraco Vem o alto-falante fraco, às vezes você arregaça o som e ele sempre acaba às vezes queimando o alto-falante Fecha curto e acaba queimando uma das saídas Beleza? Então pessoal, nesse ponto vai um relé Nesse ponto vai um relé Relé, relé ou do jeito que você quiser chamar Eu chamo de relé Aqui vai entrar então o lado R e o lado L Lado R e o lado L Nesse ponto vai ser o positivo e o negativo Vai ser alimentado com 12 volts E desse lado aqui vai sair o lado R e o lado L Ou vice-versa Então o GND vai direto no alto-falante A gente vai fazer o teste depois Então pessoal, o GND vai direto Quando fecha um curto lá entre o GND e um desses lados aqui Ele ativa o relé Armando a proteção Vamos começar então a soldagem dos componentes aqui Dois capacitores eletrolíticos de 220 microfarad por até 16 volts 25 volts O projetinho eletrônico vai ficar disponível para download abaixo do link do vídeo O layout e o esquema eletrônico em geral Mas se você quiser ter acesso a todos os nossos esquemas eletrônicos gratuitamente Você pode estar acessando, vai aparecer aqui em algum lugar da tela CascudoPescador.blogspot.com Então muito intuitivo aí Muitos projetos e esquemas eletrônicos no nosso blog Vamos soldar os resistores 10K agora E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto